Vamos lá para Campo Grande? Vamos conversar com a nossa equipe lá na redação da CBN Campo Grande, rádio que faz parte do grupo RCN de Comunicação. A Ingrid, minha querida jornalista, lá da CBN, está lá na redação porque é o seguinte, Ingrid, já está se desenhando, aliás, já está vendo um movimento aí nos bastidores, já está tendo um desenho no cenário político para 2022 e alguns nomes já estão começando a ganhar destaque, correto? Bom dia. Bom dia, Rude, bom dia também para a sua audiência. Correto, Rude, hoje aqui na CBN Campo Grande, nós conversamos com a senadora de Mato Grosso do Sul, Simone Tebit, que é um dos nomes cotados para ser candidata à presidência da República. A senadora conversou com a gente, falou sobre uma reunião que ela teve ontem com o ex-presidente Michel Temer e também com o presidente nacional do MDB, o Baleia Rossi, e que foi questionado se ela teria, se ela poderia ser candidata do partido à presidência da República. A senadora disse que ela é candidata ao Senado, mas que se for necessário, ela pode sim ser candidata à presidência da República. A senadora também falou sobre um tema polêmico, que é em relação ao semipresidencialismo, que é quando o presidente eleito pela população pode escolher o primeiro-ministro. Ela disse que ela é a favor desse sistema de governo, falou que acredita que se ele fosse implantado seria somente a partir de 2026, mas, segundo ela, nesse momento, uma das urgências do Brasil é uma reforma política. Nessa reforma, então, teria uma redução de partidos, saindo de 30 para 20 e futuramente chegando, então, a 12 partidos. Então, hoje aqui nós conversamos com a senadora Simone Tebit, ela falou sobre a atuação dela na comissão, na CPI da Covid-19, falou, então, também sobre essa possível candidatura à presidência da República, não descartou essa possibilidade, disse que o foco dela é o Senado, mas que, se for necessário, ela seria, sim, candidata à presidência da República. Então, é um dos nomes aqui de Mato Grosso do Sul, a possível candidata à presidência da República. Rúdia. São só especulações, negociações, conversas. É um diálogo muito preliminar ainda, né? Muita coisa pode rolar através de muitas coligações dos partidos que vão acontecendo até mesmo ao longo desse ano, correto? E, obviamente, você que é nossa, entre outras, especialista no assunto, vai estar acompanhando isso de perto, né? Com certeza, Rúdia. A gente vê que ainda falta mais de um ano para as eleições de 2022, mas já tem muita movimentação nos bastidores da política. A senadora Simone Tebit é um dos nomes apontados. Também temos o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. E a gente segue acompanhando, então, que são dois possíveis nomes aqui de Mato Grosso do Sul. E vale destacar que o Mato Grosso do Sul tem sido um estado estratégico para esses pré-candidatos, né? Recentemente, a gente tem recebido muitas visitas aí desses pré-candidatos, né? Esse cenário está sendo bastante movimentado e Mato Grosso do Sul está sendo o start dessa corrida presidencial, parece, né? Com certeza, nós recebemos recentemente a visita do João Dória, veio aqui a Campo Grande, esteve aqui em Campo Grande, outras visitas também. Então, a gente já vê aí uma certa movimentação aqui no estado, lembrando que Mato Grosso do Sul também tem sido destaque nacional na campanha de vacinação e no enfrentamento da pandemia, que pode ser uma outra fonte aí, uma outra possível ajuda a essas pessoas, né? Perfeito. Minha querida, muito obrigado. Um abraço para toda a nossa equipe aí da CBN Campo Grande. Qualquer novidade, qualquer coisa, é só chamar. Obrigada. Um ótimo dia para vocês. Valeu. Obrigado. É um abração. Está vendo? Esse destaque que o Mato Grosso do Sul está ganhando nas últimas semanas, né? Digamos assim, no ranking, né? Nessa corrida da vacinação, tem posicionado o estado de forma estratégica, porque tem se visto aqui uma boa administração, uma boa condução da vacinação e, obviamente, isso começa a brilhar os olhos fora também, ou seja, a nível nacional. E aí é natural que o estado acabe ganhando destaque e protagonismo nesse início da corrida presidencial. E, obviamente, tudo que estiver acontecendo, a gente vai mostrando para você aqui ao longo da programação e todo o nosso jornalismo da TVC e do Grupo RCN de Comunicação também, nas Rádios Cultura, CBN e também na Band FM.